Bom, é isso aí pessoal, aqui é o Giz de novo e esse é mais um vídeo meu, seu e nosso do Calfdutch 4, Modern Warfare. O nome dessa fase aqui se chama-se The Buggy, né, e se passa lá na Arábia Saudita. Então é o pessoal aqui da... aqui é o pessoal da West Marine Corps, né, o Sargento Marques e tal. E aqui vocês tem que ir proteger o tanque, né, a missão dessa fase você tem que ir proteger o tanque. Então é isso aí, você vai entrando lá na casa, vocês estão no meio da cidade que tá tudo em guerra, né, você vai entrando e vai matando os negros tudo, dá um mini, né, uma visão noturna, né, e vai matando todo mundo, né, você vai matando todo mundo e pá, e é isso aí, né, se matam os negros tudo e pá. E tem hora que tá lagando isso daqui, eu não sei porquê, cara, mas sei lá, deixa eu ver aqui porquê que tá lagando, mas é isso aí, você vai atirando nos caras e tudo mais, terminou de matar os caras, né, vai matando os caras tudo, né, matou os caras do segundo andar, aí você pega a outra arma, né, você pega a outra arma, que é a... que é RPG, é RPG não, é a... é me xingando, me xingando. Então é isso aí, né, matou os caras do outro lado e tudo, né, matou os caras tudo do outro lado e você continua, né, você vai continuando e tal, vai, vai indo, vai indo, vai indo, vai descendo, vai descendo, perdendo a linha, vai descendo, isso aí, né, e você tira a visão noturna e aí começa a matar os caras também, né, você vai matando os caras tudo e tudo os caras, vai matando todos os caras, né, isso aí, continua indo e lá, né, vai continuando e tudo mais, matando toda a negaiada, né, matou os insurgentes, né, em cima da casa e agora, ó, o safado aí, isso, matou os insurgentes, né, e aí você continua, vai continuando e tal, aí eu preciso trocar de microfone, desculpa, pessoal, qualquer erro estruturamente que eu não vou ver, né, porque eu estou gravando agora e irei publicar, então eu não estou vendo o tipo de gravação que eu estou fazendo, né, então me desculpa se tiver algum erro aqui, né, na gravação, se tiver alguma falha de áudio, né, porque eu vou comprando um microfone novo, né, eu vou comprar um microfone novo que é bem melhor do que ficar com essa bosta de microfone que eu estou, né, aqueles microfone bem vagabundo que a gente usa para falar no Skype, correto, então é isso aí, tá lá, usou o negócio para lançar os mísseis, os tanques, né, vai explodindo os tanques todos, né, vai destruindo tudo, né, os caras lá estão atindo, e nem você, você tem que ficar nas cobertas, né, fica na espreita, e é isso aí, já deu um game saved, né, e aí você continua lá, né, passou lá, destruiu tudo, mano, e aí agora vocês tem que passar pela cerca, né, passando pela cerca, né, isso aí, né, continua indo, vai entrando no meio do beco aí, né, da favela, vai continuando no meio da favela e tal, vai continuando, né, vai continuando, vai indo, vai indo, e agora vocês chegam na parte, né, agora vocês chegam na parte, você já aproveitar com umas granadas lá, que agora o bicho pega, né, aqui tá cheio dos negros, né, já tá cheio dos negros aí, agora você tem que ficar esperto, então os caras estavam jogando uns RPG em você, então você tem que ficar esperto, né, mano, você fica esperto, eu tô com a G3, essa arma é muito boa, na minha opinião, pra quem gosta de arma travada, essa daqui é muito boa, e a favela também é muito boa, né, a favela do Modern Warfare 2 é muito boa também, e vamos ver, né, que tipo de arma que tá, que os caras lá do Modern Warfare 3 vão botar, né, porque, mas apesar que o Modern Warfare 3 não ganha esse ano do Battlefield, cara, apesar de ter uma continuação muito boa e tal, os caras já deviam ter parado de fazer esse jogo, porque ele tá muito, mas muito mesmo, é, tipo, é, usado, né, então eles tem que criar uma nova franquia e tudo mais, né, porque eu acho que o jogo não, porque quem sabe, quem já jogou os dois jogos, sabem que o Call of Duty 4 não era pra ter uma continuação, né, por isso que foi o sucesso que teve o Call of Duty 4, não era pra ter uma continuação, mas agora, o Battlefield 3, ele, o gráfico dele é espetacular, espetacular, eu até tinha feito um vídeo falando que o Call of Duty 3, do que o Call of Duty Modern Warfare 3 ia ganhar e tal, mas, cara, não vai ganhar, porque o gráfico dele é especial, é espetacular, a engine dele, cara, a engine do Battlefield 3, mano, é muito boa, que é a Frost, tá, é um Frost Light, é uma coisa assim, dois, né, mano, aquela engine só perde pra engine do Crysis, velho, ela é muito boa, velho, ela é perfeita, cara, a sombra, mano, é espetacular, a engine do Crysis é a Cryengine 3, né, mano, nossa, sensacional aquela engine também, então é isso aí, terminou de matar os caras e tudo mais, né, agora você vai pôr uma bomba ali pra explodir o lança-mísseis, né, pra explodir a bateria anti-aérea, né, termina de matar a bomba, explodir a bateria anti-aérea, né, você mata os caras ali, né, matou todo mundo, né, e aí você bota a bomba, a C4, né, oh, essa bomba é forte, viu, essa bomba aí os caras usam pra abrir tanque, cara, nossa, isso é forte demais, quem já viu na TV, né, aqueles caixas eletrônicos todos destruídos, eles usam C4 naqueles caixas eletrônicos, a C4 é tão forte que explode tudo, cara, não dá nem pra pegar o dinheiro depois, tem que usar TNT, né, ou então um explosivo líquido, né, um explosivo líquido ou um plástico, né, que é bem melhor do que usar a C4, porque a C4 é um explosivo muito poderoso, então é isso aí, né, agora você chama o apoio aéreo, vai chegar uns helicópteros aí, né, pra matar os negros e tudo, né, e aí a fase vai acabar, né, que você vai ter que voltar, então você tá aí com o apoio aéreo, né, dos helicópteros, você tá com o apoio aéreo dos helicópteros, né, esses helicópteros aí, incrível que pareça, não tem ninguém controlando, né, deve ser por controle remoto, né, é mó comédia esses helicópteros, você pega e não tem nenhum nego no helicóptero, é muito bizarro, né, o helicóptero só anda sozinho, tá ligado, então firmeza, né, cobra pilote, né, o helicóptero cobra, né, muito bom, então é isso aí, a fase acabou, né, pessoal, clique em comentem no meu canal, clique em curtir, comentar e se inscrevam sim, clique em gostei, não se esqueçam, brigadão, esse daqui é mais um detonado meu, seu e nosso do Call of Duty 4, obrigado, valeu, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.